Então, Sr. João, naquele dia decidiu dar uma volta para ver os seus lameiros e as suas terras. E quando chegou ao seu lameiro da Ribeira da Lança, viu o Sr. Ernesto a roubar-lhe a água. Não, Sr. Tuas Vias, não foi nada disso. Haviste-lhe Ernesto o Galego? Três meses de casamento, morre o Benjamim, fica dono das terras todas. Eles são nossos vizinhos, mas, como diz o ditado, de Espanha, nem bons ventos, nem bons casamentos. Sempre vai vender a vaca quando chegar a setembro, pai. Quando está-se a acabar, ele não quer os animais com fome. O Acácio contou-me que há tempos que o apanhou a mexer-lhe no marco da morilhinha e a atravessar o teu lameiro da Ribeira da Lança. Não vale a pena arranjares uma encrenca por uma simples linha d'água. Não, não é uma linha d'água. Estes animais já é a minha honra. O homem tem que cuidar daquilo que é seu.